Desde moleque sim, sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se esquecer Morena, vai pra longe de mim, deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, 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 perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina, o corpo fica em brasa Mais quente que quente que eu solto o som e a gente embrasa Mas só por uma noite, como dizia o chorão Mina, leva, leva tudo, só não leva o meu coração Mina, cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza antes do sol nascer Sei que você quer romance, flores, chocolate Me leva, meu mate, mate-se de prazer Você já sabe como eu sou, amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então mina, cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza o tempo, já te avisou É, baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Mas deixa pra lá Que eu te quero às três da manhã E o meu tempo acaba às seis Isso se tu botar outra roupa Porque se ficar tão linda assim Cê pode ficar mais de um mês É, sei lá, vida, corre, corre Como se a gente fosse duas metades de um só Como num filme, na novela No conto de fada, na beira da estrada E a gente tentando soltar esse nó Baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu levo aí pra cê vestir Baby, parece que seu coração ficou aqui E eu te deixo com o meu Depois cê pode ir Gosto quando cê vem em casa, nega Já te avisou